Daqui a pouco acontece a posse da nova diretoria da ABIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no Estado. Será empoçado o novo presidente, o empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho, que está agora com o repórter JP, que vai trazer informações daqui a pouco. Rogério Carvalho ao vivo, agora eu vou a você, JP! É isso mesmo, Fábio, daqui a pouco, logo mais às oito horas da manhã, a tomar a posse na presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Segip, o empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho, que está aqui ao nosso lado, com a nova missão, diante dessa crise. Há uma preocupação para o presidente? Bom dia, Fábio, bom dia a todos os telespectadores. Há uma preocupação, né? É um novo desafio que iremos assumir, a partir de hoje, às oito horas da manhã, na solenidade. Porque desde 2014, a nossa indústria hoteleira, ela vem sofrendo também com a crise, com a queda da ocupação, queda nas diárias médias, e principalmente com a queda de investimentos públicos no nosso setor. Porque hoje a nossa indústria depende diretamente do turismo. É um dos segmentos que participam da cadeia produtiva do turismo. Então nós estamos internamente ligados ao turismo. Então se não vem turista para o Estado, teoricamente os nossos hotéis... Esse é o nosso desafio. O desafio, na verdade, de conscientizar os nossos governantes a priorizarem a parte do turismo, trazendo novos investimentos, principalmente na área de divulgação do nosso Estado. As poucas opções de voo também causam preocupação? Causa muita preocupação. Nossa malha aérea hoje, além dela ser reduzida, ela é muito cara. Às vezes nós perdemos muitos turistas, porque eles querem vir para a Segipe, mas é muito caro as passagens aéreas. Então eles acabam preferindo ir para outros destinos. Além disso, também podemos citar o centro de convenções, que hoje está parado. Segipe hoje está fora da rota dos grandes congressos brasileiros. Hoje nós não podemos nem pleitear esses congressos, porque nós não temos centro de convenções. Então isso também é uma coisa que nós vamos buscar sensibilizar os nossos governantes, que Segipe precisa urgentemente desse equipamento. Os eventos aqui que acontecem na capital e no interior do Estado é que justamente acelera um pouco o número de turistas aqui no nosso Estado. São João se aproxima. Isso vai ser bom? Veja, historicamente nós sempre temos uma boa ocupação no São João. O que nos preocupa, na verdade, é a falta de planejamento e a falta de divulgação do São João. As pessoas querem saber o que vai acontecer em Segipe, em qual data. A Prefeitura, há um mês atrás, lançou as datas do São João. Mas, infelizmente, ainda não temos a programação. E também estamos lutando também para que o Estado decida se vai ter ou não o São João aqui da Orla e divulgue essas datas, para que a gente possa fazer um planejamento para atender cada vez melhor os nossos turistas. Boa sorte e obrigado, presidente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Aí, Fabinho, começamos com Antônio Carlos Franco, que assumirá hoje a presidência da ABIH. Com você, Fabinho. Ok, JP, boa sorte aí para o empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho. Um abraço para o JP. JP está com a cara de segunda-feira hoje, viu?